Lutar Vai votar a favor do Alves Foi o que você começou a dizer o nome Diga o nome pra torcida ir atrás Nós não podemos deixar esse canal Se esse canal já tava dando mais no Ceará não Ninguém aguenta mais não O cara é emocionado É emocionado Respira meu irmão É isso aí, olha Obrigado, obrigado meu irmão Valeu Tá vendo aí? Não é só eu Não é só eu que se emociona Não é só eu que sobe pressão Torcedor do Ceará não merece isso 52 mil sócios Fizeram 52 mil sócios Abraçou o clube Na hora que ele mais precisava E que foi o que seu presidente fez Deu as costas Até hoje, vai fazer um mais de mês Que o Ceará foi rebaixado Ele não tem coragem De mostrar a cara pálida dele De dar uma satisfação Nem por seus babões, rapaz Nem por seus babões Os pobres dos puxas Só que ficaram tudo ófão Os que seguiram O Forrest Gump, né? Seguiu sem saber o porquê E agora tá aí com cara de tacho Os babões tudo com cara de tacho E o pior Não tem hombridade De chegar e dizer É, realmente Eu apoiei errado E agora eu vou Vou Torcer que tenha mudança Não, ele não tem hombridade Porque ele não quer reconhecer Que errou De tá apoiando essa chapa De tá apoiando essa diretoria aí Que hoje Se Tá querendo se eternizar Lá no Ceará Não sei até quando Vamos esperar Zerar o Ceará Será que vamos esperar isso? O time põe a série C de casa Sem ter mais crédito Escrever Colocar lá Na comunidade O nome de todo mundo Guardado lá Quem quiser vai lá Tá lá o nome de todo mundo Porque tem que mesmo Divulgar Divulgar os heróis, né? Os Vamos botar quem votou contra Também Pra gente ver Quem são os verdadeiros Torcedores Vou colocar na comunidade Lá do meu canal Foram os traidores Do Ceará Esportivo Pra mim são traidores Você querer apoiar E defender o indefensável É não ter argumento Venha com esse argumento De babaca Chegar e dizer É os aventureiros Pra que mais aventura Do que o torcedor do Ceará Tá passando, rapaz Torcedor aí chorando Isso parte meu coração, Aguiar Como o senhor lá Como é o nome dele? É o Newton Seu Newton É, seu Newton Você que Que é um torcedor Deve ter uma idade aí De cinquenta Cinquenta e poucos anos Passou muito Coisa boa Na época dos grandes cardeais Sempre o Ceará maior Sempre o Ceará grande Aí vem Uns cavalos de torcedores Olha lá pra dentro Do Ceará Se apossaram O Ceará hoje Não foi comprada não Foi tomado o Ceará Uma safa ilisa Tá aí, ó Os se sentem dono Nem pra dar satisfação Pro torcedor eles vêm Porque eles são donos É tipo assim Eu peguei E bati meu carro Se a pessoa vier Perguntar Você bateu o carro Bati e pronto O carro é meu Eu não dou explicação não É a mesma coisa O cara lá O dono do Ceará Rebaixou o clube O que é que tem? O clube é meu Não dá satisfação Ninguém não E ponto É assim que tá o Ceará Pessoal Até quando, hein? Eu não venho de hoje, não Não sou engenheiro De obra acabada, não Quem me segue aqui Quem me segue lá No Resenhando Desde três anos atrás Há três anos Há um tempo que esse senhor Estar na administração Nunca me enganou Nunca Nunca Mas também eu reconhecia Quando fazia direito Estava aqui pra elogiar Elogiava Dava os parabéns Porque antes de tudo Eu sou Ceará Agora, quando fazem mal Só o mal Eu não posso ser aqui Chega aqui com cara de babaca Como tem muitos babacas aí No rádio Principalmente no rádio Principal No rádio oficial Que se dizem Com a cara de tacho É, mas O presidente não teve sorte A gente não pode Abrir o clube Para os aventureiros Não Ele tem que Trouxe bons jogadores Cada jogador Que o Ceará acertou Errou dez Se errou dez Custo-benefício Menos mil, meu irmão